Você sabia que em Troia, Brad Pitt treinou pesado por 6 meses para chegar ao físico do icônico Achilles? Fora isso, Brad Pitt e Eric Bana não usaram dublês para o duelo épico e fizeram um acordo de cavalheiros para pagarem por cada golpe acidental, sendo 50 dólares por cada golpe leve e 100 dólares para cada golpe pesado. Brad Pitt acabou pagando Eric 750 dólares e Eric não teve que pagar nada.